São Paulo, quando veio para o Galo, a gente estava no momento de reconstrução esportiva. Ele teve um papel muito importante, sabe, Alberto? Sim. É um cara muito trabalhador, rala pra cacete, conhece futebol, muito, 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 muito. E, na minha opinião, ele deixou um legado super positivo no clube. Ele tem um jeitão maiturrão, se indisposto com algumas pessoas. Isso aconteceu, né? Não posso falar quando aconteceu. O que não significa que, em uma eventual próxima passagem, em 2025, São Paulo volta ao Atlético. Teve aprendizado de ambas as partes? Claro que teve. Ele voltaria diferente? Acho que sim. Naquele momento, talvez, a gente teve pandemia também, todo mundo mais distante. Então, se ele fosse voltar em algum momento, ele voltaria em uma outra condição, dentro de determinadas regras, né? A gente tem, vamos dizer assim, um guarda-reio de liberdade pra comissão técnica, que não pode ser ultrapassado, né? Ele pode ir um pouquinho pra margem esquerda, pra margem direita, mas quem define o guarda-reio é o clube. Agora, você imagina, Rafa, o time do Galo ofensivo, né? Com o São Paulo e com a massa, com o Mineirão lotado. Meu Deus. Teve muitos problemas mesmo, mas pelo menos você está deixando claro que, bom, se o Cuca não ficar, é uma possibilidade. Beto Guerra derrubando o Cuca. Não estou derrubando. Beto Guerra derrubando o Cuca. Eu não derrubei ninguém, mas vamos lá. Eu quero falar novamente, falar só essa frase. O Cuca, pra mim, é o maior técnico do pessoal do Galo. É só isso que eu posso falar. Eu estou achando que ele está querendo falar e que vai ficar. Eu também estou achando, estou sentindo isso aí, Rafa. Estou brincando, estou brincando. Muito bom. Isso eu não posso falar. Estou te dando a minha opinião como torcedor. Não sei, estou brincando. O Cuca está lá vendo o que acontece no dia a dia do clube. Eu acho o Cuca o maior treinador da história do clube. Né?